Olá, boa tarde. Meu nome é João Marcelo e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma linda paleta de porco assado. Aqui são os ingredientes. Sal grosso, manjericão, louro, em pó, chimichurri, cominho, pimenta do reino, alecrim, molho barbecue e molho agridoce. Então agora eu vou cortar ela assim, para o tempero penetrar bem dentro da carne. E depois para esse corinho também ficar bem pururuca. Muita fracassê. Olha aí. Agora está tudo cortado assim, separado aqui. Agora a gente vai passar o sal grosso, penetrando nos vãozinhos aqui que eu introduzi aqui no meio da paleta. Virar um pouquinho desse lado para pegar aqui também o sal grosso. Agora vamos colocar um pouquinho do manjericão por cima, para dar um saborzinho gostoso. Esse louro em pó, que é uma delícia também. Tudo bem pouquinho para adicionar bem o sabor. Cominho. Cominho é uma erva que é bem puxada no sabor dela, mas na carne de porco fica muito gostosa também. Bem pouquinho, bem pouquinho também, só para ter o pimenta do reino só, um pouquinho por cima. E um alecrimzinho só para dar um destaquinho. Colocar mais um pouquinho de sal grosso. Vou colocar um pouquinho só de molho barbecue aqui agora, para dar uma penetrada no meio da carne. Depois que estiver quase pronto de assado, a gente coloca mais um pouquinho. E um pouquinho desse molhinho agridoce também. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou enrolar ele no papel alumínio. Minha assistente está passando o meu papel alumínio aqui para mim. Agora vou tentar um jeito que vai ficar melhor aqui. Forrar ele bem. O alumínio. Aí a gente vai levar ao forno. Deixar por umas duas horas, em média de 150 graus. Pode deixar até 180. Durante duas horas. Depois de duas horas, eu vou mostrar o vídeo de novo. Vamos tirar o alumínio. E deixar ele por mais 40 minutos para fururucar. Essa primeira etapa está pronta. Agora é só aguardar a próxima etapa, a hora de servir ele. Muito obrigado e boa tarde.